Sentir dor é um sinal de alerta do nosso organismo e necessita de cuidados, por isso fiquem atentes. Se você tem dores na cabeça com frequência, dores no maxilar ou no rosto, tem problemas na ATM, perdeu dentes e precisa de próteses ou implantes dentários, inscreva-se já para o seu tratamento em cursos de pós-graduação ministrados aqui em São José dos Campos. O seu tratamento será supervisionado por profissionais, mestres e doutores. Entre em contato 3206-8161 ou pós-graduação-vale-hotmail.com